Acabou de lançar um novo aplicativo pra você ganhar dinheiro com mínimo de saque de apenas 20 reais. Eu vou te mostrar agora como que você vai ganhar 20 a 50 reais agora, galera, e já pode sacar. Galerinha, a empresa que lançou esse aplicativo também tem outros apps e todos pagam certinho. O pagamento é feito via Pix e eu vou deixar do lado aí uma prova de pagamento do saque que eu fiz no aplicativo dessa empresa aqui ontem, tá? Pagou certinho, galera. Vou mostrar aqui agora como que vocês vão ganhar dinheiro, onde tá o link pra você cadastrar. Tudo certinho, acompanha o vídeo tudo até o final, que você não vai ficar com nenhuma dúvida. Mesmo assim, se tiver dúvida, é só comentar aqui abaixo que eu vou estar ajudando vocês, beleza? Bora lá então e bora ganhar dinheiro. Então, galerinha, vamos começar, né? Toda vez que essa empresa lança um novo aplicativo, eu já começo com 2 mil e vocês vão entender o porquê, porque fica muito fácil de ganhar dinheiro. Então, quanto mais alto o saldo, melhor, né? Mas isso aí vai a realidade de cada um, ok? De toda forma, dá pra ganhar uma grana muito boa. Então, vamos lá. Eu já vou começar com 10 reais. Normalmente, eu sempre começo com 5. Quem já acompanha o canal sabe, mas eu vou começar com 10, porque, né? Vocês vão entender agora. Quando lança um novo aplicativo, fica muito, mas muito fácil de ganhar dinheiro, galera. Dá pra ganhar uma grana muito boa. Aqui eu vou fazer uns 200, 300 reais. Vocês vão ver, tá? Porque, geralmente, é sempre assim mesmo. Porque, quando lança a plataforma, nos primeiros dias, ela facilita muito pra você ganhar dinheiro e isso pra atrair novos usuários. Então, aproveita e corre ganhando dinheiro. Vamos lá. Comecei com 10 reais, né? Beleza. Vamos lá. Bora. Normalmente, eu começo com 5, né? Mas, tranquilo. Olha aí. Ó, 51. Por mais que o saldo ainda esteja negativo, o mega ganho vai vir. Opa, nossa. Quase veio ali. Quase veio o mega ganho. Opa, já rodou aqui, né? Vamos rodar mais 30. Vambora. Bora lá, então. Vamos ver. Hum, quase. Quase. Gente, o servidor que essa empresa aqui utiliza, ele é muito bom. Percebe que ele é muito fluido. Olha pra você ver. E é rápido. Então, você não fica ali engasgando ali. Tem hora que vai rodando devagar. Eu gosto do negócio rápido. Entendeu? Que até mesmo fica até melhor pra gravar um vídeo aqui e explicar pra vocês, né? Então, ela foi lançada tem poucas horas, né? Por exemplo, até umas duas horas que ela foi lançada. E olha aí, já veio o mega ganho, né? Que vai dar um total de 200 reais. E com isso, observe que eu já estou no lucro. Tá vendo? Tá vendo? 88 já de lucro. Beleza. Vamos lá. Vamos continuar. Bora. Opa. Mais R$6,00. E R$6,00. Nossa, quase uma sequência de 3 wielding, galera. Quem viu os últimos vídeos aí no canal viu que eu tive uma sequência de... Duas sequências simultâneas de wielding. Vamos subir agora para 15. Ganhei uma grana violenta, galera. Foi muito bom mesmo. Ok? Agora... Ó, R$45,00. Olha lá. Estou no lucro. Já estou com R$15,00 e... Nossa, achei que ia ganhar as rodadas agora. Foi R$90,00. Está vendo? Olha aqui, top. Isso aí. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou subindo de R$5,00 em R$5,00, tá? Então, para você ver, se eu quisesse já ter parado com R$88,00 de lucro, poderia... Mínimo de saque dessa plataforma é R$20,00, galera. R$20,00. Você fez R$20,00 aqui, já pode sacar. Em qualquer valor de banco, você consegue fazer R$20,00. Tranquilamente. Agora. Beleza. Agora vamos agora... Vamos já subir para R$25,00? Eu vou subir para R$25,00. Eu vou subir R$10,00 de uma vez. E agora, dando Mega Ganho... Aí já vai sair com o lucro, já que eu quero. Olha, R$150,00. Boa. Boa. Ó. Fechou bem ali, hein, só. Deu várias sequências simultâneas. Agora seria ideal o Mega Ganho, né? Já vim por agora. Que aí já fecha no lucro. Olha isso, galera. R$250,00. Boa. Boa, boa. Mais R$75,00. Opa. Olha. Achei que ia dar mais sequência. R$75,00. R$75,00 tá bom. R$1,00, bom. Boa. Mais R$150,00. O que eu estou falando para vocês, galera? Olha aí. Olha o tanto que eu já joguei. E olha para você ver. Eu estou no positivo. E agora eu já estou com R$30,00. Você já imaginou o Mega Ganho agora? Já imaginou? Olha isso. Já estou... Olha, já cheguei a mais de R$200,00, galera. Olha isso. Deixa eu pausar. Não deu Mega Ganho. Mas olha aí. R$2.478,00. R$478,00 de lucro, galera. R$478,00. É top ou não é? Top demais, né? Então, eu já vou parar por aqui. Se eu quiser continuar, eu vou ganhar mais dinheiro, sem certeza. Só que eu já fecho no lucro bom. Eu não fico na ganância, galera. Eu não sou ganancioso. Não fico aqui. Por mais que a plataforma seja nova aí, ó. Tá? Lançamento agora. Eu não fico na ganância. Eu aproveito. Já ganho uma grana boa. E pronto. Galera, agora o que eu faço? Como é lançamento, mais tarde eu vou utilizar a plataforma novamente. Tá? E eu vou publicar também o vídeo. Tá ok? Fica ligado no canal do Telegram, tá? Bom, agora a primeira coisa. Eu vou fazer o saque aqui já de uma vez. Tá? Vamos fazer o saque e vamos ver quanto tempo vai pagar. Geralmente paga em segundos. Já toquei na página de saque, né? Veja aqui o meu saldo, tudo mais. Meu Pix já tá cadastrado. Cadastrei aqui pra poder agilizar. E olha aqui, galera. O mínimo de saque. R$20,00. R$20,00, galera. Isso mesmo. O que eu vou fazer? Vou sacar R$1.000,00 redondinho. Pronto. Já coloquei aqui. Agora aqui clico em link concordo e clico em sacar. Pronto. Saque realizado com sucesso. Agora eu vou guardar aqui, né? Vou guardar aqui algum tempo. E vou cortar o vídeo agora. Volto com a prova de pagamento em quanto tempo pagou. Bom, galerinha. Voltei aqui, ó. Recebi aqui uma notificação. E é exatamente o pagamento, tá? Eu até fiz um cortezinho aqui. Eu tinha recebido. Já tem, deixa eu ver aqui. Já tem seis minutos que eu recebi. Né? Acabou que eu demorei aqui. Garrei aqui. Eu demorei pra voltar aqui. Mas eu já tenho seis minutinhos. Recebi aqui. Poxa, foi menos de um minuto, né, galera? Olha aí pra vocês verem, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Porque não dá pra tirar print no Nubank. Mas aí, ó. R$1.000,00 recebi sem nenhum desconto. Top demais, né, galera? Mínimo de saque, R$20,00. Eu vou deixar o link pra você cadastrar. No primeiro comentário fixado vai estar escrito link de cadastro. Se você vem pra uma tela como essa, é só você rolar aqui pra baixo e clicar cadastrar-se. Pode usar no computador, no celular. Funciona igual nos dois. Galerinha, é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Corre, cadastra, que é lançamento. Aproveita os primeiros dias aí, ó. Que dá pra você ganhar grana muito boa. Beleza? Então é isso aí. Um abraço e falou!